Galera, vamos ver se eu consigo fazer um vídeo solo duplo Ser da Nacional melhor ainda, Nacional é uma empresa querida Prefixo 14.205 e o G7 aqui prefixo 16.140 E aí galera, ponte de apoio da Pontígio e Governador Valadares Maceió Prefixo 14.205 Galera, esse carro aqui está indo para Prado, veio de Goiânia É isso aí, um abraço aí, falou Galera, esse carro aqui está indo para Prado, veio de Goiânia